Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima semana a todos, tá começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, tá começando mais uma semana minha gente, hoje é segunda-feira, dia 17 de junho de 2019, a partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, participe aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando aí as críticas, os elogios, as reclamações, as sugestões aí dos problemas do seu bairro, da sua rua, pelo nosso WhatsApp, tá certo? E os acontecimentos também das rodovias aí das estradas da nossa RMC, vem junto com o Nilson Araújo, olha aí, a gente começa falando da Guarda Civil Municipal, hein? Mas olha aí, mas antes eu quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, canal da TV SB Notícias, olha aí, clique no gostei, acione aí o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Pois é, a Guarda Municipal passou a puro na madrugada de domingo, gente, veja só, é, foi recebida a pedradas e garrafadas por um grupo de jovens. Foi na madrugada de domingo onde um jovem, um de 18 anos e um adolescente de 15 anos foram feridos com disparos de munição menos letal efetuados. Veja só, foi por volta das 2h20 da madrugada. É aquela coisa, né? Se tivesse de boa em casa, é, nada disso teria acontecido, mas hoje não. Juventude tá na rua aí, hein? Olha aí, foi por volta das 2h20 da madrugada. A Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste foi atender a um chamado de desordem de algazarra ali na rua José Fernando Molon, onde estaria ocorrendo o quê? Um baile funk. E aí, houve a dispersão, né? Todo mundo saiu correndo e nesse, nesse tumulto todo, essas duas pessoas, esse adolescente de 18 anos, né? E também o de 15 anos, acabaram sendo atingido aí, é, pelos disparos. Foram socorridos? Foram, na verdade, eles foram até o pronto-socorro Afonso Ramos e lá a polícia militar foi acionada pra ver a situação e eles disseram que, é, tinha acontecido essa confusão ali no bairro Molon. Mas que confusão, né? O pai, às vezes, nem tá sabendo disso. Bom, a polícia militar, veja só, a situação está em luto porque um policial militar morreu na saída da festa do peão de Americana. Veja só que tragédia, gente. O soldado da PM, o Pedro Henrique Souza, este aí que a gente mostra aqui nas imagens, veja só, era da corporação, ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça na saída da festa do peão de Americana. Isso aconteceu na madrugada de domingo. Segundo informações publicadas na página da Roncan, do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, o soldado Jordão e sua esposa estariam discutindo no estacionamento da saída da festa quando o PM sacou a arma e atirou contra a própria cabeça. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil de Americana. O soldado deixa aí uma criança, um bebê, um recém-nascido. Olha que notícia, né? Olha o soldado nas imagens, nas fotos aí, né? Todo cheio de vida e acontece... Olha, ser policial hoje em dia não é fácil, né? Começando pelo salário também, que deveria ser muito mais remunerado e valorizado. É triste, né? Olha aí. O que tem também de policiais que hoje sofrem dessa tal depressão é inacreditável. Triste pra família também, né? Pra essa criança que ficou aí. Vamos terminar com notícia boa aqui, o nosso giro de informações. Vamos lá, a gente já coloca aí as imagens da festa da negadinha da usina Santa Bárbara. Eita, coisa boa. Olha aí, ó. Pela manhã foi celebrada a missa com o padre Júnior de Aparecida do Norte. Logo após o público pôde prestigiar a ampla área de alimentação explorada pelas entidades aqui da cidade de Santa Bárbara, as crianças puderam se divertir com os brinquedos instalados pelo recinto. E às quatro e meia da tarde, opa, sobe o som aí, ó. O show sertanejo de Duduca e Dalvã. Essa foi a vigésima segunda edição da festa da negadinha da usina. Tava muito bom. Eu fui lá. Ambiente muito agradável. Parabéns, né? Pela organização dos antigos aí, moradores da usina Santa Bárbara. A negadinha da usina. Um abraço pra Shirley, que sempre tá lá na festa alegre. Deixa eu convidar aqui o professor Laércio Ramos. Opa, Laércio, bom dia. Bom dia, tudo bem, Nilson? Tem notícia boa agora também pra gente começar aqui o bloco esportivo? Você começou o jornal com duas notícias tristes, né, Nilson? Você vê, lamentável. Mas terminou com uma notícia boa. Opa, e agora você vem com uma notícia boa? Como é que vem? Quer uma notícia boa pro União Barbarense esse final de semana que passou? Vai descansar. Só que não. Não? Só que não. União Barbarense decepcionou. Décima segunda rodada, os times da região, União Barbarense e Rio Branco perderam. O Rio Branco perdeu em casa, já classificado, já não tão preocupado com o campeonato. Perdeu a primeira partida em casa, em Americana, e a primeira partida no campeonato. Perdeu pra Itapirense 1x0 e perdeu também a liderança do seu grupo e do campeonato. E o União Barbarense, que precisava muito da vitória pra se manter vivo na competição, foi até Limeira. E vamos ver o que aconteceu. Mais uma goleada sofrida pelo União Barbarense na cidade de Limeira para o Independente. Vamos ver como foi. No finalzinho do primeiro tempo, o primeiro gol. Bola da direita e gol do centroavante, Gabriel Ramalho, Independente, 1x0. No segundo tempo, aos 12 minutos, pênalti para o Independente. Caio bateu no meio do gol e fez 2x0. Aos 35 minutos, falta para o Independente. Caio bateu de pé esquerdo e fez um golaço, segundo dele no jogo, o terceiro do Independente. Tava fácil para o galo da Vila Esteves. Aos 44 minutos, escanteio pela esquerda. E o zagueiro Eduardo Brito subiu sozinho, nas costas de João Gabriel, 4x0 Independente. O gol de honra do União Barbarense saiu aos 46 minutos. Pênalti em Brandon, ele mesmo bateu, deslocando o goleiro Felipe. Olha aí a cobrança de pênalti do Brandon, com muita categoria, dando números finais. Independente, 4x0. União Barbarense, 1x0. Mas o resultado, o Independente está classificado para a segunda fase e o União Barbarense está eliminado. Então é isso, o União Barbarense vai ter que disputar novamente a 4ª Divisão em 2020. Ou o Rio Branco classificado. Aliás, no grupo do União Barbarense, é o único grupo que os quatro já estão classificados e definidos. 15 de Jaú, Rio Branco de Americana, a Itapirense e o Independente de Limeira. Os quatro estão classificados. União, com essa derrota, está eliminado. Uma eliminação já anunciada, um ano para ser esquecido no futebol aqui em Santa Bárbara do Oeste. União cumpre tabela, domingo pela manhã, vai até a cidade de Jaú enfrentar o líder 15 de Jaú. E nós estaremos nessa cobertura, nessa transmissão esportiva, mais uma vez. Só nos resta agora, meu amigo Nilson, e a você que nos acompanha, torcermos amanhã pelas seleções brasileiras. A feminina entra em campo contra a Itália, precisando vencer, buscando a vaga na segunda fase. E a seleção masculina vai receber a fraquíssima Venezuela lá em Salvador. Vamos torcer muito pelas meninas e pelo futebol masculino também. As meninas, a seleção feminina, na Copa do Mundo, realizada lá na França. E a seleção masculina, aqui na Copa América, realizada no Brasil. E com tanta Copa, eu volto a bola para o meu amigo Nilson Araújo. Obrigado, professor. O União Barbarense eliminado, mas cumpre tabela, vai jogar então no domingo. Tem mais dois jogos. Tem mais dois jogos. Vai a Jaú no próximo domingo e na outra semana, também no domingo, recebe o Brasílis aqui em Santa Bárbara, mas já sem chances nenhuma matematicamente na competição. Infelizmente. Fazer o quê, né? É um ano para ser esquecido. É o futebol. Apaga, passa a borracha e apaga e começa de novo para o ano que vem. Fazer o quê, né? Obrigado. Um grande abraço. Olha, uma última notícia. Faleceu no sábado os nossos sentimentos a toda a família. Faleceu no sábado o bombeiro Marquinhos. Marquinhos morava atualmente no bairro 31 de Março. Os nossos sentimentos aqui a todos os seus familiares. A gente enche a tela aí, finaliza com essa imagem do Marquinho, que descansa em paz. O Jornal da TVSB Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma ótima semana. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.